Ô, seu maldito! Opa, Foca! Tudo bom? Como é que você tá, cara? Mano, não tô nem um pouco bem... Por que você fez aquilo na minha casa? Calma aí, tem pet aqui em casa? Abaixa isso, tem pet aqui em casa. Todo aquele acordo que a gente fez contra o Mecletrava vai sair pelo ralo se tu não contar, velho. Eu vou te explicar, eu vou te explicar. Sai da minha mesa. Que foi, que foi? O que aconteceu, velho? Você sabe que agora na cidade tem leis, né? Sim, lógico, eu sou policial, tem que saber. Inclusive, tu também é, né? Eu sei, eu sou policial. Agora, olha essa lista aqui. Ah, deixa eu ver. Por que tá tudo marcado em verde? Então, só falta duas, que foi as duas únicas leis que eu ainda não cumpri. Pode ficar pra você? Não, não, pera, pera. Afinal, vai te ajudar quando você tentar me pegar. Não, 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 pera, volta. Elige, meu Deus, qual é o certo, velho? Elige, eu volto aqui. É, eu queria que rolasse uma perseguição. Eu acho que vai ser mais legal. Ele não tá me vendo aqui. Certo, isso passou um tempo e eu acho que eu despistei o Foca. Agora, as coisas vão ficar interessantes. Pois eu tenho vários planos a partir daqui. O primeiro pode parecer meio nada a ver, mas eu vou abastecer a minha fome. Valeu, parça. E agora eu preciso de um livro com pena. Ou uma etiqueta. Os meus amigos ginos têm vários, então eu peguei uma. Como alguns de vocês sabem, eu fiz uma postagem na comunidade do canal perguntando um nome pro nosso cachorro vampiro. E vocês comentaram que Zoltan é o nome de um cachorro vampiro. Então, vai servir direitinho. A real é que não precisava de etiqueta, era bem aqui que mudava. Mas temos aqui Zoltan. Boa, né, Neketrek? Agora a gente precisa começar a se preparar pro próximo passo. Por mais que, sendo vampiro, eu possa ganhar o poder da invisibilidade, é um dos últimos. E eu tô muito longe disso. Então, agora o que eu vou fazer é criar um acesso ao meu sistema de baús. Esse daqui, pra poder acessar ele de qualquer lugar. Pronto, peguei tudo que precisa. E só falta um item. Um baú do fim. Então, pega esse daqui, que eu não vou mais usar, coloca aqui e linka com o sistema. Agora, sempre que eu quiser mexer com os meus itens, em vez de eu vir aqui, eu só pego o meu controlinho e clico. Então, eu vou aproveitar e vou pegar o resto das coisas que tava aqui em cima e colocar lá. Aí, ó, prontinho. Certo? Agora que já tá todos os meus itens guardados, entra na próxima fase. Eu vou pegar uma placa e vou na casa do meu inimigo, que é meu amigo, o Mendy. E eu vou deixar um recado. Por favor, cuide dos meus pets por uns dias. Traço L. Como eu vou ter que ficar fugindo um pouquinho, o Mendy é a melhor pessoa pra isso, porque ele adora pet tanto quanto eu. Não é à toa que ele me deu o cachorro vampiro. Então, meu mano, o Mendy vai ser perfeito pra me ajudar nisso. Agora, vamos pra cidade. Recentemente, eu tava dando uma olhada pela cidade, até que eu descobri uma coisa. Em alguns cantos dela, tem uns blocos diferentes. E eles são bueiros. E o bueiro dá exatamente no esgoto da cidade. O que parece um ótimo lugar pra ficar por enquanto. Por sinal, deixa eu pegar um pouquinho de Skook e colocar aqui também, pra dar sorte. Aí ó, acho que foi uma boa. Não, pera aí, eu tô zoando, pera aí, eu tô zoando. Karma é. Duas vezes é demais, né? Já teve a sua vez, agora a karma é, Zé. O que eu vou fazer na realidade é ativar a minha visão noturna de vampiro. E eu preciso achar algum local aqui que eu possa me esconder por enquanto. E eu acho que o local perfeito é exatamente aqui. Eu entro no meu modo vampiro. Na real, eu tava até pensando em fazer um esconderijo aqui. Mas tem uma câmera ali. Deixa eu ver se aqui tem também, se não me escondo por aqui. Parece uma parte que não foi finalizada ainda. Eu tava pensando no seguinte. Chegar essa escada, contar um, dois, três, quatro, aqui no quinto. Quebrar, botar uma porta falsa e bloco nela. Ninguém nunca vai suspeitar. Vamos abrir um buraco aqui, só pra ser um pouquinho da nossa base inicial nesse momento. Nada extravagante. Passou um tempo e terminei o meu esconderijo provisório. Dá um like só como ele ficou. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente sobe aqui e voa lá. Um vaso decorativo pra lembrar do Mequetrefe. Obsidiona chorona em todo local porque é bonita. Um caixão. Uma pia pra ter onde guardar itens. Uma lanterna. E dois quadros LGGJ. E a minha lista de leis. E agora é a hora que a gente começa a fazer as poções. Prontinho. E pra poção de invisibilidade, eu preciso de olho de aranha fermentado, poção de visão noturna que usa cenoura dourada e fungo do nether. E como eu não tenho nada disso, nós vamos ter que sair procurar pela cidade. E olha, tá chovendo. Bom, deixa eu ver o que o Alex aí vende tanto aqui. Pior que ele não tá vendendo nada que eu preciso. É, eu vou ter que sair atrás mesmo. O rolê é que agora já tem pessoas na cidade. Ué, olha o tamanho do cartaz, cara. Procurado. Vivo ou morto. Lá, J, 200, C, A, ô, você tem muito dinheiro. Nossa, eu tô bonito, hein. Hum, eu tô bonito. Vou levar um desse daqui pra mim. Mano, olha que da hora. Nossa, eu tô sendo procurado. Nossa, que da hora. Eu vou guardar pra mim. Ô, ficou da hora o cartaz, Zé. Pilandro. Não, não, volta aqui. Calma. Ele não tá me vendo ali. Mano, vai dar ruim. Deixa eu me esconder. Deixa eu voar mais alto pra ele não me ver. Olha, ele tá me procurando. Ele me viu? Ele me viu. Calma, calma, calma. Mano, ele tem um helicóptero. Mas ele é burro. Ele é alguém de novo? Você é burro? Volta aqui. Ô, meu mano. Fala. Olha o meu cartaz de procurado, que da hora. Que isso, hein? Ficou da hora, né? 200 conto? Se eu for pego, você vai me visitar lá, tá bom? Ô, fechou, eu te ajudo. Ô, tchau, vou voltar a fugir. Valeu. Ah, não, ficou de dia. Não posso mais voar. A real é que agora o ideal seria eu me esconder até eu conseguir ir pra longe. Aí lá eu vou poder caçar os mobs que eu preciso pra fazer minha poção. E também quebrar mais uma lei. O que que é aqui? Olha. Aqui é a loja do mente. Que doideira. Bom, o Foca tá bem ali. Eu vou ficar agachado aqui, enrolando, até dar o momento certo. Olha, ele tá vindo pra cá. Meu Deus. Deixa ele daqui logo. Deixa ele daqui logo. Mano, o Foca! Não, não, atira, 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 atira. Ele tá vindo? Ou não, ele desistiu, será que? Ele tá vindo. Calma, corre, 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 corre. Rápido. Pronto. Aqui ele não acha, gente. Ou acha. Não, ele não vai achar. Não tem como ele achar. É impossível ele achar. Não tem como. Eu vou ficar agachado até ele sair daqui. Ou até meu portal carregado. Eu vou pra outro lugar. Não falta muito pra carregar ele. Quando eu carregar, eu vou. Olha, ele tá perto. Ele tá andando por aí. Meu portal carregou, mas eu não quero parar de estar agachado. Porque o meu nome vai aparecer pela parede. Ele vai poder me achar daí. O nome dele saiu. E agora? Coloca o quadro aqui pra não perder. Eu saio rapidão. E vamos, vamos... Vamos perto do nosso bico, que é longe. Pronto. Aqui é um local bom. Pra cá é a cidade. E a gente vai pra cá caçar mobs. Vai dar certo. Vai dar certo. Bom, de acordo com o mapa e minha bússola de estrutura. Se eu cavar aqui pra baixo infinitamente, eu vou achar um gerador de aranha. E isso é ótimo. Porque a gente vai conseguir olho de aranha. Talvez o Alex vendesse olho de aranha só não fermentado. E eu não reparei. Talvez. Mas agora eu já tô no caminho. Ou não, né? Eu tô cavando infinitamente e não chego em lugar nenhum. A parte boa é que eu não sou afetado por veneno. Porque eu tenho esse anel mágico aqui. Então se for a aranha da caverna, que é o que eu imagino que vai ser, não vai ter problema. Ó, tô ouvindo. É a aranha da caverna. Mas tá de boas. Porque como eu falei, eu não sou afetado por veneno. Pronto. Eu também abri um pouco o espaço da U de forma perfeita. Pra ficar mais fácil de nascer aranha. E agora eu vou derrotar elas até eu ter mais ou menos uns 10 olhos de aranha. Pronto. Temos 18 olhos de aranha. Eu acho que é mais do que o suficiente. Vamos pra casa. O foca não tá aqui. Ih, olha o cartaz aqui. Olha que da hora. Nossa, ficou muito bom esse cartaz meu. Agora eu queria pegar um pouquinho de cana de açúcar. E eu acho que o Tuguin tem. Prontinho. Cogumelos também. E com isso fazemos olho de aranha fermentado. Como os ginos sempre estão plantando coisas, talvez eles tenham cenoura dourada. Vamos ver. É, eles realmente tinham. Eu acho que fungo do Nether eu tenho. Vamos ver. Não. Pô, mas ninguém tem. Pronto. Finalmente consegui os fungos do Nether. Agora eu só preciso pegar um pouco de areia. Jogar elas aqui na nossa lava. Porque pra quem não sabe, aqui atrás tem um ventilador. Que pega a lava e solta um vento quente no vidro. E com isso, no caso, eu acabo 20 quentos na areia. Eu falei errado. Mas depois vira vidro. Aí ó, faz uns potinhos. E GG. Agora a gente vai pra cidade rapidão no nosso esconderijo. Prontinho. Agora a gente vem pra cá. E vamos colocar fungo do Nether. Deixa eu pegar uma aguinha pouco duvidosa. Blaze. E agora a poção vai ser feita. Depois do fungo, a gente coloca a cenoura dourada. E por último, o olho de aranha fermentado. E agora volta todo o processo. Fazendo fungo, cenoura dourada e olho de aranha fermentado. Cada vez que nós fizermos isso, eu vou ter 3 minutos de invisibilidade. Eu vou fazer com tudo que eu tenho aqui. E foi. Todas as poções estão aqui e aqui. Bom, vou levar algumas comigo. Mas por agora, eu ainda tenho algumas coisas pra resolver. O único problema dessa poção é que ela é meio inútil de dia. Porque eu sou obrigado a usar um guarda-chuva, já que eu sou um vampiro. Bom, deixa eu comprar mais comida. Enquanto ninguém começar a me caçar pra ajudar o Foch a ganhar a recompensa. Vai ficar mais fácil as coisas. Como eu acho que ninguém tá fazendo isso ainda. Vamos pra casa. LG. Ah, que susto. LG. Oi. Diz que tá aqui ainda. LG, LG, LG. Nossa, que susto, cara. Meu Deus do céu. Que susto, cara. Meu Deus do céu. Agora é que você tá assustado, sou eu, não é o Foca. Eu tô apavorado, LG. Porque tu chegou gritando do nada. É claro. Você viu já os cartazes que estão na cidade? Você tá sendo procurado, homem. Muito doido, não. Fiquei bonitão. Peraí. Você sabia que tá tranquilo com isso? É. Então, Zoltan. Olha o nome bonito. É, cachorro vampiro. Mas assim, já que você tá sendo procurado e pedir pra cuidar dos bichinhos, só isso você quer que eu faça por eles? Então, eu vou te explicar. Primeiro, vamos falar sobre mim. Certo. Eu quebrei todas as leis que tem na cidade. Peraí. Como é que você quebrou todas as leis da cidade? Não tem uma semana que tá as leis novas? Eu fiz uma lista e fui quebrando uma por uma. Tá certo. Lembra aquele dia que tava você, o Serra e o Foca, que eu baliei vocês tudo? Sim. Então, era a lei de não poder machucar o amiguinho. Quebrei aquela lei, não. Anotei. Ok. Eu achei só que você tava só na nossa cara. Mas tá, você quebrou todas as leis. Agora você vai ser preso. Isso é o cargo de policial. E como vai ficar as coisas? Eu não sei se eu vou ser preso. Na real, eu queria ser preso. Eu queria ver como que é. Enfim, o que eu queria pedir pra você é pra cuidar do Zoltan, do Mequetraff e dos meus outros dois pets que eu te mostro onde que eles estão. Por caso que, querendo ou não, eu sempre cuido do Akamaru e acho que você é a pessoa que dá pra confiar pra cuidar de pets. Isso é simples. Eu consigo cuidar tranquilamente do Mequetraff e dos pets. Mas se você for preso, você quer que eu te leve algo? Você quer que eu tente soltar? Ou não? Não. Eu quero que... Vai me visitar, daí a gente vê. Tem que ver como que vai ser lá. Vai que lá não tem comida de vampiro. Vai que lá tem muito sol. Mas às vezes lá é tranquilo também. Vamos ver como que é. Desse trem, a gente vê. Pode ser? Tá, é um pouco confuso. Mas a gente dá um jeito. Então, eu vou cuidar dos bichinhos. E só faz, por favor. Eu vou te mostrar os pets. Que o Zoltan é o cachorro vampiro. O Zoltan, tá. O Mequetraff, o gato vampiro. O gato vampiro. E aqui, ó. Temos o Alucard. Esse é o morcego vampiro. Esse é o morcego vampiro. Hum, boa, boa, boa. Essa aqui é a varinha mágica que você usa pra controlar ele. Com ela, você pode fazer ele sentar, seguir você. Ou até teleportar ele pra você. Então, por enquanto, deixa ele quietinho porque ele tá sentado. Mas quando você quiser, você faz alguma coisa pra testar. Qualquer coisa... Porque ele é fofinho. Olha a carinha dele. Ah, ele é o querido? Morcego. Qualquer coisa... Ó, o Baiô e o Dino tem um pet do mesmo mod. Eles te ensinam a usar qualquer coisa. Aí, só tem mais um, vem cá. Tanto o Alucard quanto esse pet de agora, eles não precisam ser alimentados, que eles saem pra caçar. Esse aqui é o Cove Flor. É o meu grilo gigante. Ah, não. Se agora você tem um grilo vampiro. Ele não é vampiro. Ah, não. Mas o que ele come? Nada. Nada? Ah, então tá bom. Ele é gigante. Ele apareceu em casa. Eu não sei nem se ele é um grilo no Louva-Deus. Eu acho que ele é um grilo. Eu gosto dele, ele é legal. Eu também gosto, ele apareceu em casa e eu adotei. Tá, os aldeões se viram? Sim, eles são tranquilinhos. Eles são pais. Tá, parece tudo muito simples. Se você for preso, eu te visito lá, mas se quiser qualquer coisa, me chama. Tá, na real, eu só vou precisar mesmo que cuide deles. Eu acho que vai ser tranquilinho. Até porque, assim, vem cá. Assim, eu não acho que o Foca vai ser tão burro. Mas, caso ele consiga me prender e ele me colocar nessa cela aqui... Sim. Eu meio que sei a senha. É, isso é bom, né? É, mas eu queria ir pra prisão e lá eu não sei a senha, né? Quem é que tá pro problema? Tá, mas eu ia te perguntar umas coisas. O Foca não tá aqui, não. Qual é a lógica de você ser preso, LG? Você não era policial? Eu sou ainda. Você quebrou as leis. Mas qual a lógica disso? Você pode me explicar? A caixa mandou. Ah, entendi. Aí, ó, todos que tá aqui eu consegui quebrar. Só tem uma que eu não consegui até agora, que é a de duplicar itens. Eu ainda não sei como que eu vou fazer isso. Olha, tem um jeito muito simples. Sério? Você quer que eu te fale? Sim. Simples. Você vai fazer uma farm de concreto no portal do Andy. Não, mas não pode duplicar item com bug. Isso é um bug. Papo reto. É um bug, LG. Você deveria fazer isso. Só não faz no meu portal que eu abri. Abre outro. Tá, mas eu acho que o que eu vou fazer é depois que eu conseguir sair da prisão, que eu vou ter que fazer uma construção, daí tudo se encaixa com os pedidos da caixa. Mas por agora, toma um item ilegal pra você. Uh, uma poção de visibilidade. É, usa aí. Ué, por que não? Porque eu vou usar pra te visitar, vai ser mais legal. Ah, é que se você usasse agora, eu ia falar, pará, você tá preso no nome da polícia, porque ainda sou polícia, né? Você tá fazendo um crime. A gente não é parça, LG. Você vai me prender assim, descarado, quem é cuidar desses bichinhos? Eu tenho que fazer o meu trabalho e aprender só por 10 minutos. Ah, então tá bom. Parado, você tá preso no nome da lei. Você tá preso, eu vou usar a poção deles. Pelo amor de Deus, não prendeu ou não? Pelo amor de Deus, não solta aí, seu puxão. Prendeu ou não? Vem, vem, vem. Você vai entrando na cela agora. Entra aí. Ok, ok, ok. Você deve ficar calado, chamar o advogado e é isso. Mas como que eu vou chamar o advogado calado, LG? Como é que faz isso? Exatamente, não vai. Daqui 10 minutos você sai. A senha é 8246, mas não fala pro foco que eu te disse, tá? Tá bom. Tchau. É isso aí, camarada, a gente tem uma forguinha aqui. Ó, 8246, hein, não fala que eu te contei. E não conta pra ninguém que é segredo. Tá, é segredo. Ô, mente. Oi. Sai da cadeia. É que eu lembrei que se eu for te prender, eu vou ter que fazer as papeladas e anotar no livrinho, então você tá livre. Então tá bom, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Eu cuido dos bichinhos. Tá bom, vamos lá pra cidade fazer as coisas. Acho que deu tudo certo. Agora eu só preciso usar a poção na cidade. E vai ser agora. tudo que eu queria como procurado, mas eu acho que sempre aumentar o perigo é mais legal. Então, por que não ir na casa do menino lobisomem e ver se ele tá aqui? Já que ele é meu parça, mas é meu inimigo, eu acho que ele vai tentar me caçar. Eu não duvido nada. Vamos ver. Ô, de casa, tá aí? É lua cheia, né? É lua cheia, não consigo voltar à forma de humano. Já acostumou com isso. Já, brincando à lua cheia, já pensei, vim te visitar. Isso é muito estranho, né? A gente é meio que rival e a gente tem a maior amizade do servidor. Isso não faz nenhum sentido. Eu acho da hora, eu acho da hora. Você é meu inimigo amigo, mas é parça. É, meu inimigo. Por sinal, eu tenho novidades pra você. Vai me contando. Eu não tenho uma cadeira aqui pra gente sentar, mas sinta-se à vontade, tá bom? Você sabe que agora na cidade tem leis, né? Eu vi, inclusive, eu recebi aqui um papel sobre as leis do servidor. Aqui, ó, construção de Pandora. Achei bem velho isso aqui, viu? Meio duvidoso, né? Eu tava fazendo um teste de todas as leis. Só teve duas que eu não quebrei até agora. Como assim? Você tá quebrando as leis? É, então, é isso que eu vim te contar. Se liga. Deixa eu ver. Cuidado de se apaixonar, que tá bonito, tá bom? Tá bom, vai, mostra. Eu prometo não vai apaixonar. Quê? Tu tá sendo procurado? Da hora, né? Parado. Fica aí. Parado. 200 reais. 200 reais é muita coisa. Mas você nem tá me enxergando. Eu vou ter que... Ok. Ok, ok. O que você tá fazendo, velho? Tô invisível. Cara, você tá quebrando tantas leis que eu tô ficando até perdido já. Ah, eu tô aqui, ó. Uhul. Tá me vendo aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Deixa eu te contar um segredo. Não conta pra ninguém, mas eu também quebrei uma alheia. Eu roubei o item de participante aí. Ah, isso é bom, isso é bom. Mas pera aí. Nem vou te falar qual que foi o participante. Fui eu, né? Ué. Nossa. Ô, 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 parou, hein? Eu vi que você tá me roubando aí a mochila. Parou. Não tô não, não tô não. Eu tô vendo você abrindo a mochila. Vou parar com essa brincadeira aí. Bom, enfim. Eu vou lá curtir minha vida de procurado. Ah, fala. Mas pera aí. Eu só me explico melhor. Você tá sendo caçado de verdade ou é isso aí, M&M? Pior que de verdade. Tchau. Vou te dar dois minutos de vantagem. Pode ir na frente. Tá bom, eu vou ir pra cidade, tá? Tchau. Tá bom, tchau. Agora sim ficou nem ferrando. Olha quem tá ali. Uhul. Aqui. Não é possível, velho. Cadê tu? Agora... Não, 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 não. Cadê tu, pilantra? Bota uma guarda-chuva aí, se tu é o cabra macho guarda-chuva. Tipo, te achei. Te achei. Meu Deus. Meu Deus. Vem aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou abrir um portal pra deixar ele confuso. Eu sabia que ele ia ir. Bom, agora que tá começando a ficar divertido de verdade isso, vamos pra cidade mesmo. Olha, na forma vampira eu também fico invisível, que é melhor ainda. Oba. Ué? Bom, como é que você tá? LG? Sou eu. Cuidado, hein? Por quê? O que você vai fazer? Olha esse aqui, ó. Cuidado, hein? Mas o que você vai fazer? Você vai vir atrás de mim? Tô te procurando aí. Não, não. Eu não. 200 é bastante, ué. Tenta me achar. Tenta me pegar. Eu não. Eu não tenho essas capacidades. Ué, sumiu. Eu tô aqui. Uhul. Ah, a recompensa até que boa, hein? Vale a pena, hein? 200 é bastante, né? Mas a questão é, você vai conseguir house. Ai, 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 ai. Subi aqui por enquanto. Bom, a noite está acabando e agora mais players querem me achar. O que é ótimo. Vai deixar mais divertido isso. Mas por hoje tá bom. Quando eu ficar de noite eu volto. No caso, no próximo vídeo. Então, se inscrevam e deixem um gostei.